Música Bem-vindos ao CC, programa de bros ao domingo, etc, blá blá blá, chi 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 Rapaz, sinto que não estás com aquele entusiasmaticamente quando me referes comigo como bro Comigo, claro que eu estou Ricardo, não sinto nada que esta conversa de ser um programa de gás esteja a ficar cansativa e repetitivo Muito bem, hoje conhecemos a banda Deepway e recebemos o nosso outro bro, Hugo Barreto com novidades tecnológicas, vai ser bom e nós também, não é? E nós também, é isso, vamos a isso Maltinha, não queria estar a dizer isto, mas vamos dizer porque ele fez questão de o dizer Queres dizer já? Queres dizer já? O Luís faz anos É verdade, obrigado Faz 42 anos o Luís 42 anos de muito amor, muito carinho, muita generosidade e estou extremamente contente por estar aqui a fazer-te a ti, que estás a ver-me de casa, acompanhei-a neste domingo de manhã e contigo então Eu sou um Felizardo, eu sinto-me um Felizardo Eu sinto-me um Felizardo Felizardo e Ricardo, eu não tenho uma razão Por estar ao teu lado no meu dia de anos Tu eras das pessoas com quem eu mais queria estar no meu dia de anos Eu acredito Espero que fiques lisonjeado com ele Não, eu fico, imagina, eu acho que, sabes que o aniversário Quando é que tu faz anos? 24 de Agosto, íamos saber, sou virgem, pá, virgem Maria Eu não sabia Há malta que não entende isso, mas o aniversário, tu gostas de fazer anos ou não? Imagina, não é uma coisa que ele esteja à espera durante o ano inteiro, mas imagina A cena de... isto agora vai parecer que eu sou muito ligado a coisas, mas não sou Mas a cena de receber presentes e tudo mais é fixe, pá Mas vou estar... ainda recebes presentes? Ainda recebo presentes, apesar de ter idade para não receber, ainda recebo Mas tipo presentes o quê? Tipo... Tu fazes uma wish list Eu agora imagina, agora vou mudar de casa Ok Portanto, espero receber, por exemplo, 4 pratos 4, especificamente 4 pratos 6 talheres 6 talheres, pá Peixe também, talheres de peixe Um copo de vinho branco e um de vinho tinto Ok Só um Só um copo Sim, sim Mas isso é grande truque para não sujares muita louça Claro É o truque, se é só uma peça de louça, não se eles nunca sujam Mas repara que o aniversário tem uma cena bem mágica Eu tenho um amigo meu que dizia que é Vocês pensam, é um bocado para o fazer antes Não é? Porque o teu aniversário é uma data para as pessoas que estão ao teu ao redor Celebrarem a tua existência, sabias? Isso é bem bonito, pensares Pois é Não é uma festa para ti? É muito bonito, realmente, Ricardo Dio de agradecer, Luís É muito bonito, Ricardo Mas este homem gosta de falar dele, eu também gosto muito E pá, estás mais, pá, por acaso, bom trabalho Não estou, não estou Tenho bom trabalho de ombro, hein? Ando a trabalhar bem E por falarmos bons trabalhos Ontem também houve um aniversariante muito Ontem houve um aniversariante muito especial É a nossa produtora Rita Rita Listing, por favor Uma salva, pá Rita, podes entrar, por favor E eu trouxe para estes dois lindos Porque Deus escreve direito por linhas tortas Gostaram? Olha que introdução, tu és humorista, não? Eu sou, pai Tu és o Ricardo, humorista Eu sou um ponto É muito engraçado Podes deixar a Rita no meio, se eu sou chavão? Pode, anda cá, Rita A beira Reparar que é uma torta de morango para condizer com Rita Listing Com Rita Listing Por isso, vamos cortar aqui uma fatia, pode ser? Rita, estás com vontade de comer? Estou, não estou Tu gostas do Ricardo? É esta hora, ainda por cima Uma tortinha a começar Dez e meia da manhã Vou um pequeno almoço, ou não? Rita, não tem microfone Tens de falar para aqui Eu falo, eu falo Para os pelos do Luís Para o peito do Ricardo Os pelos do Luís não se sabe Ah, imagina Eu não tenho peito, tenho só pelos Ah, toma Imagina, está a ser muito coisa Porque os teus pelos são mais desconhecidos do que o teu peito Sabia-me que Há malta é que não sabe É para comer Não, é para quê? Há malta é que não sabe Mas os pelos do peito do Luís São basicamente pop filters São para não fazer os peitos Ricardo, hoje, que é o meu dia de anos Agradecer que não falasses dos meus pelos Ah, é incontornável Incontornável Obrigado, tita Olha, Rita, gostava de te perguntar Queres começar tu? Não, não, eu ia para acompanhar Uma entrevista a me fazer aqui à Rita Ok Vamos tentar sempre assim E vai ser bem engraçado Vamos passar uma foto Algumas fotos da Rita Umas fotos? Umas fotos Eu vou pedir, entretanto À nossa sensual produção Que passe as fotos aqui Olha, pera Onde é que tu estavas? E esse sorrisinho Aquele jeitar do cabelo Explica Não, mas tens de explicar Calma, Rita Tens de explicar para aqui É que explica para o Luís Aqui eu acho que ainda estava Também não devia estar a falar de boca cheia Essa já é a primeira Isto é há quanto tempo, mais ou menos? Na boa, tipo, nove anos Nove anos? Oito anos E já? Dez? Com o cabelo desta cor Pois, claro Mas ainda estava aqui na minha fase imo Estava na minha fase imo Mas tu nasceste já com esta cor de cabelo Sim Aliás, eu às vezes até pinto as raízes Para as pessoas desconfiarem Agora Desculpa, Ricardo Vai com tu Não, não, não Eu queria só passar a segunda foto também Dizeres o contexto Olha lá aqui Uma Rita mais liberta Rita mais liberta Linda Linda, pá Mas tu és sempre linda, Rita Atenção Uma periga linda Tu és sempre linda Diz-me só uma coisa Isto foi Este penteado Esta cor é meio diferente da que estás agora Igual É Será que foi da luz? Mas olha Porquê que optaste aqui nesta altura Por ter o cabelo tão comprido? Obrigada, Ricardo Eu aceito Porquê que optaste nesta altura Por ter o cabelo tão comprido? Rita, vem para aqui Ah, não tens de afastar Porquê que optaste nesta altura Por ter o cabelo comprido? É assim Eu só optei recentemente Por ter o cabelo curto Ok Agora a minha questão é Preferem cabelo comprido Ou cabelo curto? Queres que eu seja sincero? Ou queres que eu seja Ou queres que Ser sincero? Eu gostei da resposta dele Mas ser sincero Sim, mas o Ricardo está Imagino O Ricardo está a zelar Pela vossa relação E eu como sou teu amigo verdadeiro Digo-te as verdades E o que é que preferes? Gosto mais comprido Mas Nunca dizes aquilo Que ela não tem neste momento Mas É de Sandra Há uma versão melhor Que não está aqui Rita, mas eu sou-te sincera Eu acho-te uma mulher lindíssima Mas acho que ficas Melhor de cabelo comprido Sabe porquê que Luís é solteira? Aqui está a resposta Aqui está a resposta Sou sincero, sou um homem fiel E isto diz muito sobre a minha fidelidade Claro que eu vais ter aí quem? O cão? Não, mas imagina Na namorada que eu tive Demonstra a fidelidade Que era sempre verdadeira É Inês Não, não posso É Inês 70 Não vou estar aqui Não vou estar aqui a dizer Não vou estar aqui Cheio de memória Olha, mas olha Arranjámos uma foto Para a tua infância Ele é o humorista Arranjámos uma foto Para a tua infância E aviso já Que é uma foto Um bocado destapada Eres tu quando eras bebé E conseguiste a foto exclusiva Não fode És tu Olha ali Assustei-me Eu juro que me assustei Não dava destapada Ele falou com a minha mãe E ele falou com quem? E a prova invicta Que nasceu Me davas muito fofa Pá Gosto Sabes que eu uma vez Recebi um boneco destes nos anos Um boneco igual a ti Recebi exatamente Por ter o cabelo vermelho Mas era a tua cara O boneco Não, era um peluche Com o cabelo vermelho E era este boneco Como é que se chama este boneco? Ninguém sabe, não é? Este é um troll Qual é que foi assim O presente mais Este é uma serrita O presente que mais te marcou Que recebeste Num dos teus aniversários Sei lá Diz-me um Um assim que tenha marcado Por exemplo Aquele Carro Carro nunca recebi Carro nunca recebi A Luana O ano passado Deu-me Daqueles joguinhos Que tem água E vocês têm que carregar Para acertar com as arbolinhas Dentro Infância Já sei E se marcou-te? Se foi a primeira que me lembrei E olha Mas já pediste alguma Deves-me ter marcado Pediste alguma coisa a alguém? Ainda não Tu não pedes nada a ninguém Quando fazes aniversário? Não diz assim Acho que deves dar Quando sentes Ah é? Se não sentes Eu dás Deves dar quando sentes Imagina que eu te ofereci Um queijo da serra Ficavas contente Por favor Claro Mas a serra é incrível Pronto Tens? Não tenho aqui Ah então vocês trazem-me uma torta E não trazem-me coisa séria Mas é assim Uma torta Atenção que esta Já comeste metade Tu Não comi metade É de lambão Não Isto não era para ti Está boa Isto era para a Rita Levar para o aniversário dela Com a família E és de lambão E estás a comer Deus queres Linhas tortas Controla-te Se faz favor Eu entusiasmei-me E deixei-me Indireto para a televisão A comer a torta da Rita A roubar Literalmente Rita tu perdoas Sabes que a mar é partilhada Perdoa Perdoa Porque é grande Porque a mar é partilhada Está aqui a prova de crime E tu também podes comer Luís Porque a mar é partilhada Não podes comer Mas vamos por Porventura Vamos ter uma fatia Queres ou não? Não sei Não quero não Rita Que idade é que tu fazes? 26 anos 26 anos E estás Qual é que é Assim A coisa que mais te apetece fazer Aliás O teu aniversário foi ontem Foi Qual é que foi a coisa Que mais te marcou No teu dia de anos? Para além de eu e o Ricardo Termos ligado E das nossas chamadas Sim, sim, sim Termos mandado aquela mensagem Aquela prenda incrível Que vocês me deram Exato Ah foi? Eu gostei muito Também não vamos dizer aqui Porque Porque não vale a pena É uma coisa nossa Não vale a pena partilhar Fica para privado Mas digo-vos já Que foi uma prenda daquelas Marcante Foi marcante Mas imagina Para esforçámos Mas ela é produtora É a nossa amiga Tudo o que tem Tudo o que posso Nós partilhámos muitos momentos Já tive cuecas ao teu lado E não é qualquer pessoa Que partilha isso Luís também Tu já estiveste Cuecas ao lado da Rita Aonde? Eu estive É assim Há quem diga que já estive Aqui sim também Só aqui Aqui também? Aqui também Ao lado pelo menos sim Mas onde é que estiveste mais? Não tem mais Imagina Ricardo estás a ficar teus Eu já estive Tu de acordo Não te esqueças que tens namorada Eu sei que tenho E és fiel Oh calma E és fiel Calma aí Supostamente Eu já tive cuecas ao lado de muita gente Sabes? É isso Porque sou muito à vontade com o meu corpo E a Rita é uma guia espiritual Que nos ensinou muito E ensina muito no CC E tu gostaste O corpo do Ricardo marcou-te? Marcou Mas pela positiva? O Ricardo não tem pelo no peito Calma aí Tu não gostas de pelo? Eu nunca disse isso Só visto que não dizer isso Não, mas não gostas de pelo Eu gosto do teu pelo no peito Gostas? Gosto Achas que me fica bem? Acho Pronto Tico mais contente Já com o Ricardo Qual foram os momentos mais marcantes aqui no CC? Uma vez a Rita caiu das escadas Qual é isso? Terce sido Pois foi E foi no primeiro programa Que o Luís estava a apresentar Pois foi E eu vinha com um caixote gigante A descer as escadas E vinha a conversar com ele Distraí-me E tem um lance de escadas Depois uma continuaçãozinha E depois tem outro lance de escadas E eu achei que a continuação não existia E então continuei a descer as escadas E esbardalhei-me toda E fiquei tipo Ah pá Mas olha Eu já caio normalmente Mas cair ao pé de uma pessoa Tipo acabei de conhecer Mas eu ajudei-te ou não? E te ajudaste E perguntaste tipo Estás bem? Estás bem? Estás bem? Claro Estás bem? É que isso é o pior Tipo A pior coisa pode fazer a alguém É a pessoa que cai Estás bem? Não, não dá Não Às vezes estás Às vezes estás Isto foi uma queda Daquelas que ficas só com o nó do negro no joelho Foi aquela queda simples E os meus joelhos estão sempre todos negros O truque é Fazes coisas que não vês Porque é o melhor que tu podes dar à pessoa É a privacidade Fica assim Oh meu Deus Isto não aconteceu Porque é boema ao querer em público Não mas depois também é boema ao ignorar-te Mas tu não tens A tua namorada já caiu ao pé de ti? Ela cai sempre Caiu por mim Não Ao pé de mim já Não, não caiu Caiu aos teus pés Isso é uma razão plausível Para acabares a relação A sério? Sim, sim O que ela caiu ao meu lado É pá Vou acabar Não queres saber? Não Só me dou com pessoas que se mantêm em pé Não, exatamente Então é legal Não, o que aconteceu Outra coisa aconteceu Mas tu não ficaste constrangido? Não, eu rio-me Tu não te rires quando alguém cai ao teu lado? Eu rio-me Eu rio-me das minhas quedas Acho que é bom Mas tu costumas cair muito Ao longo destes 26 anos Quantas vezes é que já caíste? Tens noção? Tipo 30 Quando é que foi assim a pior queda que já deste? Ah... Sei lá São todas sempre com os joelhos É tipo Cai, espere, esfola as mãos Esfola os joelhos Mas tu cais sempre de joelhos Ou seja, sabes cair Porque já te habituaste E normalmente põe as mãos Que é para não estragar esta carinha laroca É o ganha-pão Isto é o ganha-pão Eu percebo o que é que estás a dizer isto Mas ias-te contar uma história, Ricardo Desculpem-te Não, é contar Acho que calhar ia A última vez que eu caí Por acaso nunca Como já tenho 26 anos Carinha de miúdo Mas tendo a funcionar com o homem grande Não, não, não tendes Funcionas muito Funciona com o homem grande Funcionas A última vez que eu caí Do género Já não me lembrava da sensação Estava a correr com o meu cão E o Gandalf do nada Puxou um travão de mão Parou Gandalf é o nome do teu cão Em memória ao... Sim, ao feiticeiro Porque ele tem assim uma barba branca E quando eu quero fazer com o qual Ele me deixa passar E basicamente o Gandalf Estava a correr Parou de repente Eu contornei-o Abri as pernas E caí no chão Eu não me lembrava do quão mortal eu sou E eu caí E agora Depois Sei lá Depois, olha A minha namorada há dias Bateu com o nariz no vidro Foi mágico essa cena Olha quando dás uma pancada tão forte Que fica lá marcada a cara É incrível Olha Rita Vou-me embora Vou-te por aqui Desculpa lá Rita Se calhar nós vamos Eu fico a comer torta E vocês vão trabalhar Que é para isso que vocês estão aqui Podemos estar todos abraçados Vemos que a Rita tem uma faca na mão Não sei se quero Está se calhar na altura De irmos ver o que nos traz o Hugo Barreto De novidades esta semana